Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês o tutorial de como aplicar batom de forma rápida e muito fácil pra iniciantes. Espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, seu comentário, compartilhem esse vídeo pra me ajudar aí no crescimento do canal. Agora vamos pro vídeo. Eu vou usar o Brigitte da Bruna Tavares, que eu amo, esse batom aqui. Eu vou aplicar ele até secar ali. O pincel que eu uso pra aplicar batom é um da China, que eu comprei faz uns 10 anos, mais ou menos. Ele vinha num kitzinho rosa, assim, mas pode ser o 64 da Ico, que eu também gosto bastante dele. Eu pego o batom, coloco assim na minha mão, minha mão já melecada, manchada de produto, porque eu uso muito a mão. Eu vou pegar aqui, ó, o batom, só de um ladinho, assim, do pincel. E agora, eu vou posicionar ele, vou fazer esse meinho aqui, ó, dos lábios. Esse batom, ele tem brilho, ele não é mate, esse Brigitte, então ele é um pouquinho mais difícil de aplicar, mas nada assim, nossa. Então, ó, fiz o meinho, com o pincel bem deitadinho, assim, ó. Ele já encaixa ali, ó, já desenha certinho. Daí, agora, eu pego o batom aqui, ó, dos dois lados do pincel, coloco o meu dedo aqui, ó, pra saltar a boca dela aqui, e eu encaixo o pincel bem no meinho, e subo. Ó, ele já praticamente faz o desenho ali. Peguei dos dois lados, e agora eu vou vir aqui na parte de baixo. Com a boca fechada, principalmente cliente, porque a cliente, se ela fica com a boca aberta, ela fica com a boca sambando pra lá e pra cá, e dificulta muito pra gente aplicar o batom. Então, eu aprendi sofrendo, né, nos atendimentos, e agora eu faço só dessa forma. Então, ó, dedinho pra saltar ali. A parte de baixo. E agora eu venho só dando uns retoques aqui na lateral, ó. Com a pontinha do pincel aqui, ó, eu venho só arrumo essa lateral. E tá aplicado o batom, olha que fácil. Fácil, rápido, sem segredo. Aí, se você quer deixar essa parte aqui de baixo na régua, aí você vem por trás da cabeça dela, e vem com a pontinha do pincel aqui, ó, e faz a parte inferior, ó. Aí, fica bem retinho. Letícia, faça assim, ó, pra mim. Uhum. Quando ela... pode fazer e segurar. Quando ela faz esse movimento, a gente consegue acertar aqui, ó. Bem esse meinho. Uhum. Pode soltar. Isso. Muito bem. Essa maquiagem dos olhos e várias outras eu ensino no meu curso profissional. Eu sempre deixo o link dele aqui abaixo dos vídeos. E se você quer se tornar meu aluno, aprender essa e várias outras técnicas, vem que eu te ensino. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.